Você deseja que a pessoa amada fique tão envolvida em pensamentos sobre você que não consiga descansar até entrar em contato? Então vamos realizar juntos uma vibração poderosa. Hoje vamos mergulhar no fascinante mundo da telepatia. Se você está ansioso ou ansiosa para saber como fazer alguém pensar em você a ponto de não conseguir dormir sem te procurar, você está no lugar certo. Eu sou Cíntia Brunelli e eu te convido a se inscrever no canal porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A telepatia é a comunicação de pensamentos por meios que vão além dos cinco sentidos. Na telepatia, essa comunicação é direcionada para criar uma conexão poderosa com alguém especial. Não importa onde essa pessoa esteja ou que hora seja, ela vai pensar em você incessantemente a ponto de te procurar. Mesmo que a pessoa tenha dito que ela nunca mais iria falar com você, não se preocupe com isso porque a pessoa vai sentir necessidade de se aproximar e entrar em contato. Realizar essa prática à noite é mais eficaz. Durante a noite, a prática se intensifica porque a pessoa está também mais relaxada. Mas a prática também pode ser feita durante o dia. O importante é fazer. Então vamos começar. Antes de mais nada, é preciso preparar a mente e também o ambiente. Escolha um lugar tranquilo que você não vá ser interrompido. Acenda uma vela ou um incenso se você desejar e relaxe. Concentre-se nos seus sentimentos mais profundos e na conexão que você deseja criar. Deixa a energia fluir dentro de você e pense na pessoa amada com convicção. Pense nela. Mentalize. Mentalize que tudo vai ocorrer conforme nós vamos planejar aqui hoje. Decida que a sua vida vai ser incrível a partir de agora. Diga a si mesmo. A pessoa amada não vai conseguir dormir essa noite. A pessoa amada não vai conseguir dormir essa noite. Por quê? Porque ela vai ficar inquieta. Ela só vai encontrar descanso se ela for te procurar para conversar. Agora, acalme-se e diga o nome da pessoa amada. Você pode dizer em voz alta ou mentalmente. Não importa. Apenas foque no nome da pessoa. E imagine que onde quer que essa pessoa esteja, ela está pensando em você. Ela não vai conseguir descansar porque ela vai ficar pensando em você incessantemente. E vai se sentir compelida a te procurar. Senão, ela não vai ter paz. Diga agora, novamente, o nome da pessoa amada. Diga. Mentalize que a pessoa amada não vai encontrar sossego até resolver as questões pendentes entre vocês. Até fazer as pazes. Até se declarar. Até te trazer felicidade. A pessoa não vai descansar enquanto ela não te pedir perdão. Ela precisa te procurar. Ela sente um desejo intenso por você. Uma saudade irracional. Agora, feche por um momento os seus olhos e se concentre na face da pessoa, no rosto. Esqueça tudo ao seu redor e foque somente no rosto. Veja o rosto bem na sua frente, com um semblante apaixonado, olhando para você com cara de bobo. Ao visualizar a face, você está enviando uma comunicação visual, o que intensifica a visualização. Com os olhos ainda fechados, afirme mentalmente. Você me procura agora. Você me procura agora. Repita isso várias vezes, mantendo o foco na face, no rosto da pessoa. Você me procura agora. Você me procura agora. Você me procura agora. Você está influenciando a pessoa a tomar uma ação. Você precisa manter a sua convicção, a sua confiança. A fé é a chave. A pessoa, nesse exato momento, pode sentir a necessidade de pegar o telefone e te mandar mensagem ou ligar para você. Quando você se sentir pronto, pode abrir os seus olhos. Se você seguiu todos os passos com fé e determinação, você pode acreditar que essa pessoa vai entrar em contato com você. Mas você não pode querer controlar quando isso vai acontecer. Pode ser que aconteça hoje, amanhã, daqui a alguns dias, mas não desanime. Repita a técnica. Você pode repetir todos os dias, se você quiser, sempre mantendo a fé e a determinação. Lembre-se que o poder de atração está em suas mãos. Acredite, tenha fé e mantenha confiança. Essa técnica pode trazer resultados surpreendentes. Acredite que está criado e está feito. Agora, aguarde e veja o que acontece. Se você chegou até aqui, escreva nos comentários. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Eu acredito, eu recebo e eu agradeço. Quero aproveitar aqui para agradecer a todos os alunos do treinamento Mestres do Universo. Imagine que você poderia ter acesso a um conhecimento ainda mais profundo, a uma habilidade capaz de transformar não só os seus relacionamentos, mas toda a sua realidade. Imagine que você pudesse se tornar um verdadeiro mestre na arte da lei da atração. É exatamente isso que o treinamento Mestres do Universo tem a oferecer a você. Esse treinamento é uma oportunidade para você descobrir e desbloquear um poder interior que sempre esteve lá, esperando para ser despertado. Como Mestres do Universo, você vai não apenas aprender técnicas, você vai vivenciar uma transformação real e profunda na maneira como percebe e interage com o Universo ao seu redor. Você já sentiu aquela sensação de que algo mais grandioso te espera? De que você é capaz de muito mais do que você imagina? O treinamento Mestres do Universo é a chave para desvendar esse potencial. É mais do que conhecimento, ele é uma experiência que vai tocar a sua alma e despertar uma nova forma de viver. Nesse momento você pode estar se perguntando se isso é realmente para você. Mas pense, quantas vezes na vida nós temos a chance de verdadeiramente mudar o nosso destino, de tomar as rédeas da nossa realidade. O Mestres do Universo não é só um investimento em conhecimento, é um investimento em si mesmo, na sua felicidade e no seu poder de criar a vida que você sempre sonhou. Não deixe essa oportunidade passar. Dê a si mesmo o presente de transformação e descubra o quão longe você pode ir quando realmente acredita no seu poder. Inscreva-se agora no treinamento Mestres do Universo e comece a sua jornada rumo a uma vida repleta de realizações. Você merece ser o Mestre da sua própria realidade. E o Universo está esperando por você. Torne-se o Mestre do Universo e veja isso acontecer. A hora é agora e o poder para mudar está nas suas mãos. E você pode experimentar por sete dias. Porque ele tem sete dias de garantia. Então experimente. O link está na descrição do vídeo. Eu também já tenho centenas de vídeos gratuitos aqui no canal para te ajudar. Eu quero te ajudar. E tudo que você precisa fazer é assistir aos vídeos. Vou deixar aqui uma indicação de playlist ou uma lista grátis com vídeos sobre lei da atração. Até!